Jair Bolsonaro diz em Café da Manhã com jornalistas que falta a última conversa para definir o futuro do ministro da educação. Você briga com a namorada e vê se vai para a última conversa, se continua, continua. Vélez Rodrigues afirma que não entregará o cargo. Não vou entregar o cargo. Afastado, o policial militar que apontou arma para alunos dentro de uma escola estadual na Grande São Paulo. Lagoa transborda em Teresina e a enxurrada mata duas pessoas. Mais de 100 famílias estão desabrigadas. Delegado reage a assalto e atinge dois criminosos na Grande São Paulo. Governo confirma o fim do horário de verão. O prazo para validar inscrição no Fundo de Financiamento Estudantil é prorrogado. Justiça condena o Corinthians a indenizar a Prefeitura de São Paulo por uso do terreno do Parque São Jorge. Governador do Rio anuncia que Flamengo e Fluminense vão administrar o Baracanã por seis meses. E a visita de um gênio do atletismo ao centro de treinamento do Palmeiras. Peguei esse boteiro. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Um policial militar foi afastado depois de empurrar uma adolescente com uma arma em uma escola pública de Guarulhos que fica na Grande São Paulo. O tumulto começou depois que estudantes se reuniram para falar com o diretor sobre o horário de entrada na escola. Dois adolescentes foram detidos. Os alunos detidos foram liberados há pouco, no fim da tarde. Foi preso hoje o quarto suspeito de participar da tentativa de assalto a duas agências bancárias em Guararema, na Grande São Paulo. De acordo com a polícia, a mesma quadrilha atuou em pelo menos cinco ataques nos últimos quatro meses no interior de São Paulo e de Minas Gerais. Um médico de Manaus foi denunciado por três pacientes por tentativa de estupro dentro do consultório. Júlio Adriano da Rocha Carvalho foi afastado pelo Conselho Regional de Medicina. O governo federal aumentou de dois para seis meses o prazo de repasse de verba de custeio para unidades de saúde que perderam profissionais do programa Mais Médicos. Depois da saída dos médicos cubanos, mais de mil substitutos brasileiros desistiram da vaga. Em conversa com os jornalistas, Jair Bolsonaro indicou que pode demitir o ministro da Educação na próxima semana. O presidente da República também anunciou o fim do horário de verão. O presidente Jair Bolsonaro também disse hoje que vai visitar dois ou três países árabes no começo do segundo semestre. Bolsonaro destacou a importância do comércio com a comunidade árabe. O Ministério da Educação prorrogou até sexta-feira que vem, dia 12, o prazo para os estudantes validarem nas universidades e faculdades as inscrições do FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil. É a terceira vez que o prazo é prorrogado. Segundo o Ministério da Educação, o problema que impedia a finalização dos contratos de financiamento já foi solucionado. E em São Paulo, o ministro da Educação, Vélez Rodrigues, participou de um evento para empresários com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Vélez Rodrigues disse que não foi comunicado sobre qualquer mudança pelo presidente Bolsonaro. Duas pessoas morreram e pelo menos 40 ficaram feridas depois da tempestade que atingiu Teres... As cidades do Nordeste ainda sofrem com a chuva. A combinação do vórtice ciclônico com a zona de convergência intertropical provoca temporais entre o Maranhão e Pernambuco. A chuva continua forte entre o Norte Gaúcho e o Paraná. A frente fria avança pela região e há risco de granizo e vento forte. Em Paraíso do Sul, no Rio Grande do Sul, um homem de 28 anos deixou o carro para escapar da enchente e acabou levado pela correnteza. O corpo dele foi encontrado hoje. Em Vila Velha, na Grande Vitória, mais uma morte. Um idoso dormia debaixo de uma laje quando a estrutura desabou. O sábado começa com 20 graus em Cuiabá e em Belo Horizonte. A máxima não passa dos 22 graus em Porto Alegre. Já em Boa Vista, o calor continua intenso. Em Curitiba, o dia começa com 23 graus e termina com 17. Em Brasília, estão previstas pancadas e faz 28 graus. Em Teresina, a chuva não diminui e faz 33 graus. Na capital paulista, o fim de semana começa com calor e deve chover no fim da tarde. O ex-presidente Lula ficou calado em depoimento hoje na superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Lula é investigado em dois inquéritos, um por recebimento de... ...propina da Odebrecht para a construção de navio-sonda e outro por suspeita de corrupção e formação de cartel de empreiteiras para a obra da usina de Belo Monte. Triplex em Guarujá. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, foi notificado hoje do processo de impeachment na Câmara Municipal por crime de responsabilidade. Também foi instalada a comissão de vereadores que vai analisar essa denúncia. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Um delegado reagiu a um assalto e... A Advocacia Geral da União decidiu retirar o sigilo de acordos de leniência firmados pelo órgão com empresas investigadas em escândalos de corrupção. O acordo com a construtora Odebrecht passou a ser alvo de questionamentos. A assessoria de Sérgio Moro disse que o ministro da Justiça não se manifesta sobre casos do período em que atuava como juiz. A Receita Federal acionou a Polícia Federal depois de identificar o acesso a informações fiscais do presidente da República e de parentes dele. A Receita Federal afirmou que o acesso foi realizado por dois servidores sem motivo legal e que já abriu um processo para apurar a responsabilidade dos envolvidos. O governo leiloou hoje seis terminais portuários no Pará e arrecadou quase meio bilhão de reais. Ah, quase válido. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que está preso, pediu para depor hoje sobre um esquema de corrupção envolvendo empresas de transporte do Rio de Janeiro. Ele acusou de corrupção quase todos os governadores que estiveram à frente do Estado nos últimos 30 anos. E também está preso. A defesa do ex-governador Moreira Franco diz que ele é alvo de calúnia e difamação. Antony e Rosinha Garotinho negam as acusações. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, disse que apoiou o Eduardo Paes na eleição municipal apenas pela afinidade do candidato com os evangélicos. A Ike Batista afirma que sempre desenvolveu suas atividades empresariais dentro da lei. Jorge Pissiani também alega que nunca se envolveu com ilegalidades. Os outros citados por Cabral não responderam o nosso contato. Policiais e imigrantes entraram em confronto na Grécia por um boato. Milhares de pessoas... A seguir, Justiça manda o Corinthians pagar 25 anos de aluguéis de parte do terreno do clube. Flamengo e Fluminense, vamos assumir o controle do Maracanã. Maracanã. Você vai ver já, já. Arquirrivais em campo, Flamengo e Fluminense agora são parceiros na administração do Maracanã. Os dois clubes foram escolhidos para assumir o estádio por pelo menos seis meses. E o Corinthians informou hoje que irá recorrer da sentença que obriga o clube a pagar uma indenização à Prefeitura de São Paulo referente a 28 anos de aluguéis de parte do terreno do Parque São Jorge. A Justiça anulou um decreto de 1991 que concedia a área ao Corinthians por tempo indeterminado. O valor que deverá ser pago ainda não foi calculado. O Grêmio perdeu o da Universidade Católica do Chile e se complicou agora na Libertadores. O time gaúcho tem apenas um ponto na competição. Fim de semana decisivo nos campeonatos estaduais em todo o país. No Paulistão a rivalidade aparece até nas contratações. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.